Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Sexta dor. Maria recebe o corpo de Jesus morto em seus braços. Eis que Jesus morre na cruz. José de Arimateia pede a Pilatos o corpo do Senhor a fim de que o pudessem sepultá-lo. Pilatos então autoriza e eis que descem Jesus da cruz. Primeiro despregaram as mãos, depois os pés. Em seguida desceram da cruz, entregando-o nos braços da Mãe Bendita. Maria recebe o corpo inerte de seu querido Filho, abraça-o e depois senta-se debaixo da cruz. Ela vê com o coração repleto de dor o resultado da incompreensão e da crueldade humana, e certamente diz no mais íntimo do seu coração. Ah, meu filho, que estado te reduziu o seu amor infinito para com os homens? Que mal lhes fizestes para assim te maltratarem? Vê como estou aflita, olha-me e consola-me, mas já não me vês. Fala-me, deixa-me ouvir sua voz, mas já não falas porque estás morto. Meu irmão e minha irmã, nunca nos esqueçamos. Diante dos momentos de dor e das mais duras provações da vida, como essa que estamos vivendo diante da pandemia do coronavírus, que tem ceifado tantas vidas pelo mundo afora, recorramos a Maria, a Mãe Bendita. Certamente ela nos acolhe em seus braços e nos encoraja a caminharmos firmemente adiante, com os olhos sempre fixos naquele que venceu as mais duras provações. Na triste cena de Maria que acolhe seu filho morto nos braços, recordemos e rezemos por tantas mães que nessa triste realidade da Covid-19 nem sequer tem a oportunidade de se despedir de seus filhos mortos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor te abençoe, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna. Amém. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores.